A manifestação foi em frente à Delegacia Regional da Cidade de Uberlândia Delegados, investigadores, peritos e outros servidores da Polícia Civil participaram do ato contra a aprovação do regime de recuperação fiscal Segundo os policiais, se o projeto for aprovado na Assembleia pode trazer impactos negativos na carreira do funcionalismo público como, por exemplo, o congelamento salarial É um absurdo que o governo use essa narrativa que o Estado está quebrado já que o próprio governo perdoa dívidas de grandes empresas de iniciativa privada Nós como policiais civis, o pessoal também da educação, o pessoal da saúde está sofrendo muito com esse regime de recuperação fiscal Nós passamos pelo Covid e o nosso salário já foi totalmente defasado da população em geral Agora, com esse regime de recuperação fiscal, teremos nosso salário congelado por mais nove anos Nós não podemos admitir isso Nos primeiros 12 meses do regime de recuperação fiscal a cobrança da dívida do Estado com a União será suspensa No segundo ano, o Estado paga 11,11% dos juros da dívida Esse percentual aumenta a cada ano até atingir 100% no último ano Se a adesão ao regime for aprovada, o Estado paga 4,26 bilhões de reais O regime prevê a flexibilização de regras fiscais A concessão de operações de crédito e a possibilidade de suspensão do pagamento da dívida desde que a Federação adote medidas para reestruturar o equilíbrio fiscal para que os Estados possam negociar dívidas O texto já recebeu aval da Comissão de Constituição e Justiça na semana passada mas precisa passar por outras comissões da Assembleia Legislativa de Minas antes de ir ao Planalto e receber a sanção do Presidente da República O regime de recuperação fiscal é defendido pelo governo de Minas como alternativa para solucionar a dívida entre o Estado de Minas Gerais com a União um valor que chega a mais de 150 bilhões de reais Segundo os servidores da Polícia Civil, caso o RRF seja aprovado na Assembleia além do congelamento do salário, o novo regime pode trazer impactos para a sociedade com uma precarização do serviço público ofertado aqui no Estado É esse o impacto que vai gerar na população, em todos os níveis tanto na área de segurança pública, que é de extrema importância para a população tanto na área de saúde, tanto na área de educação que é o bem mais precioso que a população tem, que é a educação